Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo no canal Malta. No outro episódio da série Game of Thrones, no último episódio deu grande acegada porque basicamente a Meera assassinou um dos guardas pertencentes a King's Landing e eu acho que isto vai dar as neiras. O Jon Snow também transmitiu bons ensinamentos ao guard sobre a patrulha da noite, vamos ver o que é que vai acontecer hoje, vamos ver o que é que vai acontecer hoje. Pessoal, não se esqueçam que estamos a ter 3 vídeos por dia, 3 fucking vídeos, meio-dia Game of Thrones, às 17, Hellblade e às 19, o fucking do Batman, ok malta? Vamos então ver aqui o funeral do nosso irmão que foi assassinado com uma faca no pescoço e do nosso pai que será portanto então queimado junto com o nosso pai. Cá está o mais pequeno, nós submetemos-nos para poder, nós submetemos-nos para poder vê-lo para ele poder vir ao funeral dos nossos pais, não morri nada meu dia, eu vou buscar, tem calma. Ramsley Snow fez isso, ele fez isso para Ethan, você vai machucar ele, não é? Lord Whitehall disse que você vai, porque você é um cão, mas eu sei que você vai, ele merece isso. O que mais tem que dizer, Lord Whitehall? Isso é suficiente! A sua pequena conversa está terminada. Descubra. Eu vou falar com meu irmão. Eu disse, você está terminada. Tenha sua distinta e eu vou trago-me para o High Point agora agora. O que? Eu tenho que voltar? Não! Eu quero voltar! Lord Rick, você deve falar com a mãe. Lord Rick? Você vai esquecer de mim? Ou você... Claro que não. Eu vou voltar a casa. Eu prometo. Por favor, hurry. Estão loucos, estes gajos estão a me meter, estes gajos estão a me meter um nojo. Vai lhes acontecer coisas tão más. Não, não, não. Você teve a sua chance. Ele é um filho. Que harm pode-lhe fazer? Pode pegar uma rápida. Vai lhe levar tanta porrada, meu. Tanta, tanta, só se eu não puder mesmo. Ele está lá. Meu filho. Sim. Mas, em breve, ele vai levar-lhe para mim, como antes. Está acontecendo de novo. Eu consigo ver. A casa do meu pai de novo era mais poderosa, como esta. Mas a sua lojalidade aos Targaryens nos custou muito. Eu assisti, como muitos de nossos filhos caíram. Viu que a nossa terra foi destruída. Tudo que a gente foi destruída de nossas mãos. Porque se der, tem que trocar, começar a gravar a 30 fps e mandar isto para a garantia. Porque ela tem falhado, que é uma coisa incrível. Minha casa, meus filhos. Eles vão levar tudo de nós. Eu não deixo isso acontecer de nós. Você deve estar pronta para nos defender, Roderick. O seu corpo pode ser danado, mas o seu espírito deve ser como arroz. Você não deixa nada estar no seu caminho, você entende? E se você tiver que murder a cada última White Hill, dentro dos bebês em seus cedos, não importa o que, você deve fazer. Promete-me. Eu vou matar qualquer um que está no meu caminho. Eu vou fazer o que for que o que for. Eu prometo. Vingança vai ser vingança. Põe-me, nós vamos estar prontos, mãe. Vai ser... Minha, Asher e até o Garrett. Eles estão todos com nós. Eu sou forte. E ele ainda não sabe que o Garrett não está connosco. Eu acho que nós temos que estarmos. Dê-lhes algumas palavras, meu Senhor. O que é que ele vai dizer? Putz, temos que recuperar rápido. Memmo. Para ir reventar estes cabrões. Meu pai. Ele era tudo. Tudo que eu sempre queria ser. Jesus, tem que estar sempre do olho no programa de uma coisa. Ele me ajudou, o que é que era um homem. Ele sempre estava em RuPaul. Eu nunca conhecia Burma. E eu... Eu estou desculpa. Eu amo-te, pai. Jesus. Ethan, meu pequeno irmão. Quando eu saí, ele era apenas um garoto. Mas quando a casa precisava dele, ele se tornou para a tarefa. Como um Senhor. Ele estaria orgulosa. O Senhor. Se tivermos um garoto. O Senhor. Puts, meu. Isto vai dar... Vai dar cegado. Isto vai ter que dar... Isto vai ter que dar mesmo porrada da velha, ma. E o nosso Senhor. Meu garoto pequeno filho. Defendeu a salvar a irmã. Agora é hora de descender a irmã O pai e o filho voltaram para a terra, para o Ice E com o seu sacrifício, a nova vida começa Eu sou do Ice Eu sou do Ice Primeiro o nosso pai e depois o nosso irmão O que é que a miúda vai dizer? Vai cantar Vai cantar Brutal mano, este jogo está mesmo lindo Vai acabar o episódio 2, este episódio às tantas vai ser mais curto pessoal O Gareth, cá está ele O Asher O Asher Vai ter que morrer alguém Vai ter que morrer alguém? Eles vão ter que morrer Então aquele ramo sem senão o meu É que até na série real eu não consigo gostar do gajo É mesmo boi Zé Está feito O episódio 2 vai ser mais curto Claro que vai, não é? Vai ser impossível não Não sei porque vai acabar, acredito Vai acabar agora o segundo episódio dentro do jogo São 6 se não estou em erro Por isso ainda vamos ter aqui bastante Game of Thrones no canal Para mim é excelente pessoal Porque o jogo está lindo O meu jogo está mesmo Aliás Todos os jogos que eu joguei da Telltale agora Só houve um que parei que foi o The Wolf Among Us Porque não conheço a história então estava ali muito confuso Mas de resto pessoal Mas lindo O que está acontecendo? Roderick, você tem que fazer algo O son do Senhor Whitehill chegou O Senhor Whitehill chegou O Grif Whitehill significa nos tormentos Nada pior do que uma 4ª com algo para provar Foi muito ruim quando eram apenas os soldados Nós não podemos viver com eles debaixo do nosso rosto Vem-se e seguem o meu lado Eu vou estar tomando suas vós Você também Tuttle É hora de começar a provar que você é um irmão Oh, as coisas que nós fazemos para a família Eu me perguntei às vezes se é custo Todas as suas vós Vem-se Vem-se com a casca Quanto mais para a marina? Um pouquinho Um dia Se a legião perdida não se encaixar com nós primeiro Não Não Eu me perguntei algumas pessoas que falam sobre Lannister O guarda Estão questionando as pessoas De matar um agressor de mira Eu acho que era o ideal Não é? Matar o gajo Se não ele ia nos matar a nós Pessoal está feito o episódio 2 de Game of Thrones Vamos para o episódio 3 Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio E já sabem pessoal Nós vemos-nos no próximo vídeo Uma próxima de uma live Eu conto com o vosso fucking apoio Malucos Zero out Moja No Nós Não Mas Não 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 É Transcrição e Legendas Pedro Negri